Qual a distância que eu tenho que deixar o aterramento, a haste de aterramento do aparelho de cirque elétrico? Sou o Rolyston Cordeiro, seja bem-vindo para o maior canal de cirque elétrica do mundo, rapaz! Aqui nós falamos de cirque elétrica, toda semana tem vídeo novo, nós temos o nosso Instagram que você pode acompanhar também, no nosso Facebook, seja bem-vindo para nossas plataformas digitais, nós estamos todos os dias falando dessa tecnologia de uma forma ou outra, trazendo conhecimento para você. Essa pergunta é muito frequente também na nossa empresa, eu sempre falo isso em todos os vídeos, porque realmente a gente abre caixinha de perguntas no Instagram e essa pergunta sempre vem. Não existe uma distância mínima e nem uma distância máxima, o que você precisa entender é o seguinte, você precisa colocar aterramento, sim, você precisa colocar 2, 3, 4, 5, 6, 15, 20, 30 hastes, dependendo do tamanho do projeto da sua propriedade. Sério que muda? Sim, muda! Cada tamanho de propriedade, cada tamanho de cerca vai a uma quantidade de hastes de aterramento. Olha só, nesse projeto aqui nós espalhamos nesse total de cerca 12 hastes de aterramento. Como que eu uso de padrão, como é que eu faço as instalações da haste de aterramento nos nossos projetos? Você pode observar que aqui embaixo tem uma haste de aterramento, para vocês verem, essa haste não cravou mais do que aqui, lá só foi um máximo e chegou na laje. Então assim, é uma haste de 2 metros, foi cravada em torno de 1,80m e ficou um pouco para o lado de fora. Eu coloco uma haste sempre no pé do aparelho e depois eu sigo embaixo desta linha aqui, embaixo desta cerca, eu coloco as outras hastes de aterramento. Sendo assim, eu não deixo que os animais fiquem esbarrando no fio e nem pisando em cima do toquinho da haste que fica para fora. Então eu não coloco uma sequência, ah, vou colocar de 2 em 2 metros, 3 em 3 metros. Você precisa colocar hastes de aterramento. Um padrão meu, eu sempre coloco no aparelho, coloco uma na metade, que tem uma haste na metade aqui, e depois tem mais uma haste no primeiro palanque, depois no segundo palanque. Então eu vou utilizando os palanques da cerca como base para eu ir espalhando essas hastes da cerca elétrica. Esse é o conselho que eu dou para você. Não tem uma distância mínima, mas existe muita propriedade que não crava a haste. Eu já fui na verdade, gente, que cravou, sei lá, 60 centímetros. Eu tinha haste de 2 metros, o que eu fiz? Eu fui cortando de 60 em 60, porque tinha laje. Então eu fui cortando a haste e fui cravando várias hastes de 60 centímetros. O que precisa, sim, é ter aterramento. Agora, a distância, quantas hastes você vai colocar, desde que não seja a menos de 3 hastes, toda a cerca precisa, no mínimo 3 hastes. Depois você vai jogar isso aqui para frente, quantas hastes você quiser. Lembrando que quanto melhor o aterramento, melhor o sistema, melhor o choque. Essa é mais uma dica para você. Espero que eu possa ter te ajudado. Se você gostou, deixe um comentário nesse vídeo, deixe o seu like e compartilhe essa informação com seus amigos pecuaristas, seus amigos que trabalham no campo, que assim você pode ajudar tanto a gente, quanto ajudar essas pessoas a tirar suas dúvidas. Tá bom? Um grande abraço!